Yo, e aí bros e brositas, beleza? Aqui é o Kaisito e sejam muito bem-vindos a mais uma aventura The Night of the Dead. Como vocês estão vendo aqui, eu tô com o personagem, comecei de novo o jogo e a gente vai tentar... Meu Deus, quem é aquela pessoa aí? Puxa vida, não dá pra ver que você tá com o nome, seu estranho. É isso mesmo. É isso mesmo, brosado, eu trouxe reforço aqui pra série, alguns de vocês pediram e aqui tá colindo pra me ajudar aqui a sobreviver. Nesse mundo pós-Apolaricla, elípticos. Bora, não. Só que como vocês estão vendo, a gente teve que reiniciar, não teve como puxar o ataque pra aquele mundo que eu joguei no primeiro episódio, mas não tem problema porque ali o que a gente jogou, a gente não avançou quase em nada, né? Então a gente vai fazer a nossa base em outro local, mas é perto daquele local onde a gente passou o episódio passado, tá? Vambora, tá rolando. Já vamos pegar muito material pra fazer flecha aqui. Tá, lembra de ir fazendo a missão do lado ali. Tá, vamos botar no 13, 13 mais ou menos, né? 13, 13. É, eu tentei... Eu tentei colocar, vamos ver se deu certo. Tá. É, pega cogumelo, apesar que tem que ser o branco, né? Sim, deixa eu fazer a equipe logo pra gente não se perder. Deixa eu mudar o nome da equipe aqui. Tribo O. Lá. Cai. Editar. Convidar. Prontinho. Aceitei. Ué, miséria, não ficou de novo o nome? Informação do equipe. Não, botei editar. Ah, agora sim. Certo. Vou pegar aqui, preda. Desmonte caixa de papel para obter dados de pesquisa. Onde é que tem mais papel aqui? Tem um livrinho aqui. Pegar uma caixa aqui. Brousada, dê em pausa aí e leiam, tá? Isso aqui eu já li no último episódio. Então, isso aqui já é história conhecida. Dê em pausa e leiam quem não leu, tá? Deixa eu ver se eu acho umas caixinhas. Tem uma aqui no carro. Ah, valeu. É, então aquele localzinho que a gente conseguia arma... Já não tem aqui. Acho que eu acho mais fácil. Mas talvez tenha alguma casa aqui, cara. Ou vamos logo lá pro centro, não é melhor, né? Aqui, talvez lá na polícia tenha... É, mas não vai dar tempo da gente explorar lá o prédio, não. Se bem que é melhor a gente fazer o seguinte. É, já sei, tá? Já sei o que a gente vai fazer. A gente vai... É... Cadê tu, misera? Teu lado, hein? Ah, aqui. Ó, vamos entrar nessa casa aqui, ó. Essa daqui. É isso, eu tô com a minha missão aqui. Ah, verdade. Fazer machado... Sabe o que a gente faz? A gente sobe num caminhão fora ali da polícia. E... A gente faz tipo uma muralha. Só pra se proteger das cuspidas, tá ligado? Pra primeira horda. Eu acho que deve dar melhor dessa vez. Cadê tu? Isso vai vir... Isso vai vir aqui na casa. Vou voltar de zumbi já. Vem cá, Zerroel. Vem cá, hein? Olha. Boa. Bora, bora. Quem pegou? Eu. Ai, ai, ai. Ah, passou também. Foi... Ai. Ó, misera. Sai, sai, tá... Nossa. Ah, para. Nem pegou em mim, Lazarento. Ah, mano. Eu vou com o machado que ele gasta menos estamina, velho. Nossa, mano. Eu vou ser tenso aqui, velho. Ah! Mas não tem jeito, cara. Mano, eu uso a barra gasta no instante, velho. Sendo aqui, ô, misera. Lazarenta, velho. Tô aqui, ô, seu misera. Toma mais um, meu amor. Toma, toma mais barrinha e bota no cinto, pô. Não botar um. Não. Eles estão correndo atrás de ti. Eu tô tentando correr atrás deles. Sai daqui. Não, 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 só... Oxe, ela não desgostou do taco, essa moeda. Ele tá aqui. Um a menos, um a menos. Ah, vou ter que botar a barrinha, cara. Ah, velho. Sai daqui, sai daqui. Tá gostando. Tá ferrado. Miserito. Morreu? Não. Conseguiu botar... Tenta botar a barrinha. Eles não param de vir em cima de mim. Pois é, velho. Ele não para, velho. Colaram no taco, ó. Deixa eu pegar esse aqui, que esse é chatinho. Pô, misera. Nossa, vai morrer seu lazarenta. Peraí. Morreu? Ai! Mano do céu. Ah, lazarenta. Tá, tem que fazer as lanças, mano. A lança é bem melhor, velho. Opa, um a menos. Ó, tu falei que eles correm atrás de ti? Vem pra mim, vem pra mim. Já matou? Show. Fazer logo essa lança, velho. Muito melhor. Uma furada nas costas aí, ó. Vagabundo. Deixa eu pegar aí. Tem uma manhãzinha chata pra caramba essa aqui, velho. Não, já se foi. Vixe, essa aqui é meio ruimzinho. Ai, caramba. Nossa, quantos bombinhos, velho. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ah, tá, 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 tá. Ah, misera! Ah, misera! Ah, para, eu não tava no... Ei, venha cá, Bonito. Minha treta é com você aqui, ó. Venha cá. Ah, misera. Vou usar a barrinha de novo. Já gastei seis barras. Ah! Mano do céu. Morreu, misera. Tudo bem aí, Taco? Mais ou menos. Caiu o Kid Bengala. Já era o Kid. Aqui também. Vamos ver logo o que é que tem naquela casa. Ou então, se tu quiser pegar esses itens aí do caminhão. Ah, ok. Acho que a gente limpou tudo, né? Vamos ver quais itens que tem aqui dentro. Ah, tábua, lingote de ferro, corda. Ah, dados de pesquisa. É. Pegar tudo. Ok. Seria bom achar umas barrinhas. Pegou tudo aqui, né? Não teve nada, nenhuma arma. Não. Puts. Pegou as coisas tudo desse caminhão aqui? Vamos pegar e vazar lá, cara. Fazer o arco, né? É. Acabei chamando uma zombeia aqui. Vamos aí, lazarenta. O arco é bem melhor, velho. Isso é louco. Tá, tem um monte de zomba aqui, tá? Não sei se vale a pena... Nossa. Não sei se vale a pena tretar com eles, velho. O que que tu acha? Opa! Ai! Nossa! Tu morreu? Pro javali. Como assim? Caraca! Não deu tempo nem de puxar a flecha, mano. Tá louco. Ah, misera. Mano, eu só tenho sete barrinhas, velho. Então a gente sai correndo. Eles seguem, pô. Não adianta. Mano, do céu. Uma barrinha não dá pra nada, velho. Nossa senhora, você é chato, viu, filho? Ah! Só tenho seis barras agora. Nossa! Vem cá, Jason. Ah! Miserra, bicho. Tem mais três ali, velho. Tá. O que que tu acha da gente passar a rodar aqui mesmo? Por aqui, em algum lugar? Tem um trailer por ali. Tem um trailer ali em cima. Então vamos lá, vamos lá. Vamos passar nele. A gente faz uma proteçãozinha em cima. Cadê? Onde é que tá? Ah, tá vendo. Faz a casa ali. Tu conseguiu subir nele, né? Uhum. Só que eu acho que eles também sobem. Ah, tem essa paradinha ali, cara. Vamos ter que fazer uma escada aqui, tá? Vamos ter que fazer uma escada aqui pra subir nesse prédiozinho aqui. Olha, ele só corre atrás de ti, velho. Peraí. Ah, é? Você vai correr atrás dele, hein? Tô aqui. Seu misera. Porra, que é bem melhor, velho. Ah, para. Tava longe, velho. Vou pegar minhas flechas de volta aqui. Tá. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Uma escada. Ah, uma escada aqui. Deixa eu ver aqui. Vou botar uma dessa. Deixa eu botar uma plataforma aqui agora. É só para a gente subir mesmo, taco. É, vai ter que dar. Tem que pular aqui. Porque se eu botar muito perto, eles pulam também, tá ligado? Dá, dá. Ok. Apesar que pode ser que eles subam mesmo assim, mas... Tá. Vamos fazer o máximo de flecha que der aí. É. Só que ainda tá cedo. Deixa eu ver quantas flechas eu tenho. 82. Tá cedo ainda. Vamos pegar o máximo que a gente puder. Se bem que a gente já matou um monte. Poderia entrar numa dessas casas, né? Nossa, mas cair aqui é um daninho, viu? É. É. Só prendeu. Eu tô pegando um monte de peça de ferro, cara. O que que tu acha da gente deixar isso aí pra lá e focar nas flechas? Bom, pode ser. Pode melhor. O que que você acha? Dê a sua opinião. Eu já tô matando um zumbi aqui. Ah, então tá. Saiu um, sai um. Chama outro, chama outro. Vou ter com o meu outro barrinha, velho. Ô, velho. Sacanagem, mano. Sai, sai, taco, sai. Sai, 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 sai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Dá pra sair, dá pra sair, dá pra sair, dá pra sair. Dá pra sair. Ele sai da porta. Sai, João, sai, João. Não consigo. Morri. Sem botar a cama. Esquecemos, né? Pra variar. Tá. Ah, filha da mãe. Tu não vai me matar, não, Lazarinha. Tá, eu vou subir lá de novo. Vou botar uma cama logo ali em cima. Deve ter nas minhas coisas. Onde tu tá? Tá perto da minha mochila? Tô, tô. Tô aqui nessa animais. É, eu vou colocar uma muralhazinha, velho. Aqui, deixa eu ver. Muralha aqui. Ah, precisamos de madeira cortada. É, precisa de uma mesa. Daquela serrinha. Mesa de produção de material. É exatamente ela. Mesa de produção de equipamento. Produção de material. Precisamos de 5 galhos de árvore. Galho de árvore. Tá, acho que já posso fazer a mesa de produção lá. Produção de material. Acho que é com ela que a gente consegue fazer galho. Se a gente fizer galho, já é alguma coisa... Para a gente estar fazendo flecha, né? Aliás, galhos. Só material. Tá, deixa eu ver algum lugar aqui para ficar escondido. Galho de árvore. Show de bola. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma muralha aqui, velho. Hum, madeira cortada. Ixi, ele tá bem cheio. É, vou deixar para fazer a sede só depois, porque... Uhum. Não tem espaço, né? Só tem um espaço. Pois é. Tá, tá. Tá. Vou tentar, pelo menos, proteger de um lado, pelo menos. Preciso de alguma coisa de material. Para fazer isso? É. Tenta colocar uma aqui. Não sei se tu consegue ver onde eu tô colocando. Uhum. Tenta ver se tu consegue colocar uma aqui. Deixa eu ver o que é que tá faltando. É no B, né? Ah, não. É madeira cortada. Eu tenho, eu tenho. É só para a gente ter... É no B. Muro. B, na casinha. Parede. É parede? É... É parede protetora. Parede protetora. Vou colocar uma aqui, ver se eu consigo proteger tua cama. Aê, tá colhendo. É agora, mano. Brousada, chegou a hora aqui. Bora ver. Vamos ver a quantidade que vai vim, né? Agora vai ter flecha, né? Vamos ver se ele sobe aqui. Sobe não. Tô aqui, tô aqui, ó. Seus erroela. Ih, é o cuspidou ali. Tome ele. Oh, oh. Deixa eu subir que eles vão quebrar e sair, mano. Já quebraram. Ah, velho. Dá para pular vai e diz que sim. Ferrou. Agora ferrou legal e bonito. Ah, velho. Taco, bota... Como que tu subiu no trailer, velho? Pela janela do lado esquerdo. Ah, velho. Não, velho. Aê, valeu. Pelo menos aqui ele não sobe. Eu espero. Estão tudo aqui na minha cola. Tome ele. 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 Taco, tu não consegue botar uma rampinha ali, não? Vai, vai. Eu estou tentando matar ele que está batendo ali, velho. Morre, miseria. Quando tu estiver botando, tu avisa que eu já corro. Porque eles vão subir assim que tu botar. Tomei tentando. Tome ele. Botei. Ai, errei. Volta, 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 volta. Ai. Vem, 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 vem. Consegue? Boa, Taquin. Valeu, valeu. Valeu. Fim. Nossa, já quebraram a rampa, mano. Mas também a gente pode esperar acabar a horda pra depois matar eles. Porque nós só estamos gastando flecha, né? É. É verdade. É verdade. É verdade. Enquanto isso eu vou comendo uns grogumelos aqui, não é mesmo? Nossa, tem uma que está com 30 flechas e não morreu. Cara, é só acertar duas na cabeça e o zumbi comum morre. Ah, filha da mãe. Cadê ele? Vem ali, ó. Pra esse, pra esse. Tem um monte de sacolinha aqui no meu pé. Tá vendo? Eu só tenho 50 flechas agora. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais. Eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer. É, o problema é que eu não tenho peça de ferro. A minha acabou também. É. Eu tô com 83. Tá com quantas? 50. Então, pega 15 aqui, ó. Não, não, não. Já joguei, já joguei. Pega aí, pega aí, pega aí. Tá no seu pé. Ele vai sumir. Seis horas. A música não vai parar, né? A música não vai parar, né? Parou. Tá, eu vou descer. Não quer que eu vou? Não, eu vou ter que descer de uma hora. Tá, gente. Tá, eu vou descer. Tentar cair em cima deles. Pô, miséria, eu caí logo. Não, eu não tomei dano, não tomei dano. Ai, 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 ai. Tá, eu vou atrair eles, tá? Tenta pegar o máximo de flecha que eu conseguir. Nossa, mas tem muito ainda, velho. Caraca. Eu peguei. Pegou? Tá. Vou deixar... Pegou quantas flechas? Bem pouquinho. Eu tô com 28. Vou morrer. Ah, vamos ficar aqui no pé do meu loot, é sério? Eu vou passar e ir correndo. Nossa. Tá, sem dizer, tem que diminuir ainda, mano. Deu pra pegar? Peraí. Ah. Peguei, peguei. Velho do céu. Agora é pra eu conseguir subir aí. Mano. Bastante. Deixa eu ver se eu vou ter estamina pra subir. É. Pelo menos tem uns 50 flechinhas. Bora ver se a gente consegue matar o máximo que a gente puder aqui. Tem 19. Ah, mas eu peguei recurso. Ah, boa. 49. Os caras ficaram mais lentos, não foi? Não é impressão minha. Parece. Mano, o tempo tá parecendo um pouco espinho de tanta flecha. E não morre. Não morre, lazarento. E aí, esse grandão aí. Pois é. É ele mesmo. Tá parecendo um porcicinho, espinho e não morre. Ah, tem três. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Acabou. E aí? É, brozada. A gente não sabe o que fazer aqui, cara. Será que dá pra subir na casa aqui? É, na casa dá pra subir aqui. E aí? Tá colhendo alguma sugestão? Dá pra sentar e chorar? Hum, acho que não. Não, não sei. Ué. Ah, tá. Lindo, eu peguei três clases aqui. Eu não consigo... Eu posso fazer lança daquelas que joga. Ué, tu pulou? Cuida aí, já morreu. Represinho. Sobe aqui que eu vou... Que eu vou atrair eles. Consegue subir aqui? Aí tu pega as tuas coisas. Uhum. Foda aqui e sobe, 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 sobe. Nossa, porra. Tá, eu vou atrair eles. Aí tu pega as tuas coisas aqui. Aqui, 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 aqui. Realmente, onde tá as minhas coisas? Tá embaixo aí, João. Ah, agora eu vi. Ah, agora eu vou pegar as tuas coisas aqui. Pegou? Pegou agora. Ok, brozado. Eu dei uma olhada aqui pela internet e pude ver que a maioria das pessoas estão jogando esse game no nível fácil. É aquele clássico caso do Subsistence, onde até o nível fácil fica difícil. Dá pra se dizer que o nível fácil é o nível normal, tá? É uma questão de, talvez, desbalanceamento ou que o jogo tá querendo ser mais hard mesmo. Então, o que a gente vai fazer? No próximo episódio, a gente vai começar tudo de novo, só que no nível fácil, beleza? E eu acredito que dessa maneira vai ficar mais balanceado pra gente. Nós esperamos que vocês tenham curtido esse episódio. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, que isso ajuda gigante. E se inscreve se for novo aqui no canal do Kaisichu. Dá uma olhadinha aí na tela que tá passando alguns vídeos, vê se você ainda não assistiu algum deles. Clica pra continuar. Muito obrigado, até a próxima. Falou. Ah, mas ela volta pra ti? Ah, mas aí... Não, não, é... É uma galera. Ah, mas aí...